Música Senhora Presidenta, colegas vereadores, os apoiadores da casa, a imprensa que uma vez mais acompanha os trabalhos legislativos, todos os senhores, senhores presentes, muito boa noite, sejam bem-vindos. Inicialmente não faria uso da tribuna nessa tarde, noite de hoje, mas com a presença do meu presidente do Partido dos Trabalhadores, não pude deixar de vir à tribuna, ainda que fosse apenas para saudá-lo, um homem aguerrido, um homem batalhador, sempre vereador desta casa, Ricardo H. de Kramer, presidente do Partido dos Trabalhadores até 20 de fevereiro de 2014. Obrigado pela presença, presidente, e também cumprimentando o Amoreti, já cumprimentei pessoalmente anteriormente, e cumprimentando a todos, né gente, a gente não tem como citar, porque eu sempre digo que a gente pode incorrer em erros, esquecer alguém. E aí vou tratar então, já que estou aqui, de um tema que o nosso presidente Ricardo vem trabalhando em conjunto conosco, enquanto CEPLAG, né, e enquanto coordenação regional do orçamento participativo, que é a questão, essa caos que existe na RS 240 e 287. Tenho aqui a reportagem do jornal IBA de hoje, que, onde o título da matéria diz, ideia da rotatória passa no primeiro teste. E de fato, nós estivemos ontem ali na RS 287, a fim de acompanhar as movimentações da comunidade, né, porque essa movimentação que houve ali na 287, ela partiu de uma provocação da associação de moradores, da comunidade ali do bairro Panorama, que todos sabemos, no passado, algumas iniciativas foram tentadas, mas nós não chegamos a um termo naquele ponto ali. Inclusive, eu chamei uma reunião aqui na casa, fazendo algumas proposições de pintar uma faixa de segurança, nos momentos de pico, ali na travessia das crianças, entre 11h30 e meio-dia e meia, então, a polícia rodoviária acompanhar a travessia das crianças, a brigada militar, o conselho tutelar, a guarda municipal, e a ideia, no momento, não foi bem vista, porque envolvia muita gente, enfim, não aconteceu. Aí, na manhã de ontem, até nós conversávamos em separado com o vereador Fachini, nosso amigo, que já não é mais surpresa para nós, né, o modo de agir do senhor prefeito, né, e há que se respeitar, porque é o modo dos operantes dele, né, então, lá estava o senhor prefeito com os dez cones nas costas, caminhando para lá e para cá, colocando os cones no meio da rodovia, agitando e suando e coisa e tal. Isso não é para depreciar, na verdade, todos sabem que esse é o estilo Paulo Azeredo de fazer política, né, ele põe a mão na massa e vai à luta. Aí foi apresentado, não é isso, vereador Arei? É isso, né? Foi apresentado lá um projeto pelos arquitetos, então, da prefeitura, alguns arquitetos, e o prefeito chegou lá brigando com os arquitetos, né, Arei? O Arei estava lá também, ele sabe disso. Porque ele chegou e disse, não, não é assim que tem que fazer, eu disse que o projeto não era assim. E aí ele saiu sinalizando, colocando os cones ali, coisa e tal. Mas a gente já compreende que este é o modo do prefeito Paulo agir e fazer as coisas. Deve ser respeitado, obviamente, né, se é o adequado ou não, se dá resultado positivo ou não, isso é outra discussão. Mas esse é o jeito do nosso prefeito fazer as suas atividades. Nós nos manifestamos, estivemos lá e a imprensa, obviamente, veio conversar conosco, nós nos manifestamos em nome do Conselho Regional das Rodovias Pedagiadas, o COREPE, para o qual nós fomos eleitos, democraticamente, pelos vereadores, a representação dos vereadores do Vale do Caí, uma vez que até toda a rodovia 240, a partir do pedágio lá de portão, gerido pela EGR, então vai ter investimentos do governo do Estado a partir da EGR. E todos sabem que do posto Shell para frente, é 287, é Dair. Então, eu penso que é um momento importante de nós cada vez mais unirmos forças, porque, embora essa atitude do prefeito de ir ali, de colocar os cones, de fazer, né, toda a movimentação, nós sabemos que lá no governo do Estado a coisa é um pouco diferente, né, precisa um pouco mais do que isso. Nós precisamos de muita articulação política e é isso que nós temos feito. É isso que nós temos feito. Em parceria com a EGR, né, temos a primeira reunião oficial já no dia 26, agora de novembro, aonde nós já vamos estar discutindo a aplicação de recursos, né, e também chamando o Dair à responsabilidade. Haja vista que tanto o Dair quanto o EGR estão sob o olhar da CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. E nós, juntamente com o nosso presidente, que, repito, ele é o articulador do orçamento participativo a nível de Vale do Caí, estamos chamando a responsabilidade, inclusive conversando direto com o diretor da CEINFRA, que é o João Vitor, né, para que nós possamos ter definições e definições sérias que venham a acontecer. Né, ou seja, este movimento já vem acontecendo há meses, há meses. E, de fato, nós estamos aí chegando no final do ano e precisamos de uma resposta efetiva, imediata. então, a boa notícia é que nós já temos um aceno do governo do Estado para vir a Montenegro se comprometer, se comprometer com o município de Montenegro. O senhor me permite, pode ser no final, só um espacinho bem curtinho. Pois não, vereador, pode falar, pode falar. Não, vereador, assim, até, é muito importante o seu empenho, que é o seu partido que está no governo, para que nós consigamos mesmo realizar isso aí. Que o senhor se lembra que em 2011, o então secretário Beto Albuquerque veio aqui, no almoço, dando discurso empolgante que o Estado deve para Montenegro, nós parávamos, nós estávamos parados lá junto ao posto Iperanga, olhando onde é que ia ser a rótula, que tem espaço, e semana que vem nós estaremos aqui de volta, realmente o Daer veio, mais duas ou três vezes, mas até hoje não saiu, isso já fazem dois anos. Então, contamos com o seu apoio, já que o senhor é representante dessa Câmara aqui, e temos o presidente Kremler, que é dos Coreles aí, para que realmente a gente consiga, porque, olha, passou do limite, Obrigado, vereador. Obrigado pela sua parte, vereador Ari, e o senhor me dá mais subsídios ainda, para dizer, porque, a nível estadual, os partidos, as lideranças partidárias, não gostam muito do que a gente faz aqui no município, que é pautar as coisas. Então, eu já diria, assim, que a partir da fala do vereador Ari, que fez o A parte, diria que, esses partidos, que são engenheiros de obras prontas, eles têm que mais é que sair do governo mesmo, como aconteceu com o PSB. Lamentavelmente, nós tivemos aqui, o que o vereador Ari, e aí não é nada contra o senhor, Amoriti, que faz parte do partido do PSB, mas, o vereador Ari foi contundente na sua fala, nós esperamos, pelas promessas do secretário Beto Albuquerque, que, do PSB, jamais se realizaram. mas, isso agora é um problema do PP, né, o PSB agora é um problema do PP, aí, vocês se virem lá com eles, que conosco eles já não estão mais. Então, penso que, esses partidos, que pegam a coisa pronta, e depois vem dizer que foi eles que fizeram, tem que mais é que sair, do governo mesmo, porque acabam atrapalhando, ao invés de ajudar. Então, com certeza, a vereadora Ari, senhoras e senhores, nós estamos trabalhando de forma muito proativa em direção ao governo do Estado, para que ele cumpra com este dever e com esta falta com o Monte Negro e com a questão ali dos municípios abrangidos pelas rodovias 240 e 287. Estamos de olho, estamos trabalhando, e com certeza, ainda antes do final deste ano, nós teremos resultados positivos aqui para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado.